Ô, Tris, 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 quer esquema? Ah, não, Tris, não dá pra ser esquema, acho que não, né? Duas horas depois... Ô, o Pedro já fez comigo, né? Não sabia. E aí, queridos? Céssico e os Lex. Não me chamam de moleque. Tá bom. Céssico e o Castanhari. Meu nome é... Ele responde com ironia. Começou. Vamos, roxa, galera. Roxa. Par, par, par. Par, par. Tô dentro, tô dentro. Tem Toyota, tem Toyota. Planta, planta. Azul, planta. Ai, tô na minha rua, tô na minha rua. Já tá um tiro com aquela Toyota, né? Para não, agora... Que bonita essa faca aí, Pati. Que bonita essa faca aí, hein? Ela é dessas aquelas, hein? Aquelas, hein? Pô, eu tô achando a ponta azul, hein? Pô, eu tô louco pra doar ela pra alguém que eu ame muito. Só plantar, hein? Esse amor aí, hein? Olha ali, ó. Pega essa reta com o acompanhão de equipe. Que coisa absurda. Caralho, a gente... Não vai tirar a minha P90, filha da puta. Boa, Castanhari. Tá bom, minha P90, Castanhari. Banga, banga, banga. Banguei. Vai, vai virar de novo. Ah! Ah! Meu Deus do céu, aconteceu. Meu jogo. Meu jogo bugou. Ah, meu Deus. Eu buguei. Eu buguei. Tem merda, hein? Voltei. Mano, meu jogo minimizou, velho. Começa... Ah, não. Tem L. Tem L. Ah! Corri. Ah! Torre, ó. 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 Que merda, hein? Matou a DME4, a DME4. Matou também. Ô, Pedrinho. O Drizzy pegou, o Drizzy pegou. Vai, vai, vai. Drizzy, atrás de você é a bomba. Atrás de você é a bomba, Drizzy. Pô, essa AK do Pedro é bonitinho. Pô, essa AK do Pedro é bonitinho. Mas é a skin, tô ligado, que ela é muito baratinha, mano. Às vezes eu vou abrir mais cautelosamente. Cansei de morrer nessa p***. Desmancaram aqui. Ah, não dá, mano. Nossa, não tem como. O cara tá porta azul avançado. Ah, não acredito. 78 de dano, porta azul. Porta azul, pode fim. Deixa eu ver a porta azul aqui. Pranta pro caralho. Eu tô brabo. Vamos lá, Marilene. Ai. Pou. Ela recebeu a corriguza aqui. Porra, que é fácil. Pranta, Castanhari. Emocionado. Ah, caralho. Tudo bem, Castanhari. Eu te perdoo. Agora vamos ver se o pessoal aí, os julgadores do CS, os deuses... Eu não sou pró, né? Eu não sou nada disso. Você é um merda. Ó, eu tô até. Boa caralho. Vambora, vambora, vambora. Planta amarela. Pô, vocês estão passando no mesmo, é isso mesmo? Boa, Castanhari. Boa, Vale. Boa, Castanhari. Porta azul. Porta azul avançado. Ô, filha da puta. Eu não tô conseguindo matar esse cara não, velho. Preciso de ajuda aqui. Tá no meio ali. Nossa, que ódio, velho. Caralho, como é chato. É, garagem tem. Opa, saiu o porto azul, saiu o porto azul. Voltou a funcionar, Driss? Ou você só tá usando isso, desculpa? Não, voltou, voltou agora. Ah, eu não preciso de desculpa, preciso de desculpa. Ó, pode ser trocar de arma aqui, ó. Tá funcionando até um, dois, três. Ó, ó, ó. Invejoso aqui, ó. Ó, ó. Tremem, ó como ele treme, ó. Ó, ó. Caralho. Bora. Boa, castanhari, caralho. Pedrinho e Lucas estão dando muita bala, né? Dê que agora você vai precisar do Teleton aqui. Opa, eu nunca falei mal. Eu falei, eu falei inclusive pra você usar aí, se eu não pede pra jogar. Pedrinho tomou um drible da arma. Opa, 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 opa. Ah, não, velho. Não pode ser que eu errei esse tiro, na moral. Alguém pôs no meu cunho. Olha a esquerda aí, garoto. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ele subiu aqui na caixa. Ele tá de off aí. Eu escutei ele subindo na caixa, mano. Eu vou lá na A, só pra... Só pra pagar de otário, né? Ah, eu quero dar o meu cunha. Ah, eu dou o meu cunha o que eu quiser, velho. Caraca. Oi, meu chapa. Ah, velho. Não é possível que eu... Meu Deus do céu. Eu vou pra caralho. Faz uma abertura maneira lá na porta azul, porque os caras estão avançando aqui, estão comendo o nosso tola. A gente segura, a gente segura. Vai, abre o espacate lá. Acontei, escutei. Acontei, tem uma pilha da puta lá. Acontei do céu de off. Nossa, tem uma AWP aqui. Nossa, 78 de dar essa AWP. Ah, atrás, atrás. Sai, alta. Morreu! Porra, de novo! Nossa, hoje é o último dia que eu jogo 7 na minha vida. Eu vou desensalar. Ó, foi da rua, te show de AWP. Tem AWP e rua. Matei, matei, matei. Morreu, morreu o AWP. Só pra apontar. Vai jogar nada no time. Ih, travou a arma do patinho. Você viu? Às vezes acontece isso também. Aconteceu isso a partida inteira, por isso que eu não matei ninguém, pessoal. Ah, tomei do escanteio, mano. Se sabe avançar, tem o escanteio aí, AWP. Tá no busto da... Onde jogou essa... Boluco. Tchau, alguém matou? Ah, mataram, mataram. Só plantaram. Caralho, matou. Batei. É o último prazer. Batei. Aqui, aqui. Perta azul. Perta azul. Meio ainda. Não vai ser B, não. É aqui, é aqui, é aqui. Tô ficando bala com garagem e porta azul. Ah, gente, tomei da rua. Sério que não ficou ninguém em meio? Caralho, não acerta, mano. Ele também não, pelo visto. Eu não sei. Tá vindo no shift. Varou, varou a orelha. Ah, isso é certo. Tão quantos C2 da velha? Menos 85. Atia 2. Atia 2. A outra equipe está voltando para expulsar Caju. Ela está 3 barra 16, eu pensando que eu estava jogando mal. Tem um 3 barra 16, tem um 2 barra 13. Não sabia. Tem meio, hein. Tão aqui, tem aqui o C4. Tão aqui o C4. Ajuda, entra a garagem, entra a garagem, vai ajudar, mano. Tô indo, tô indo, tô indo. Porra. Tem mais um subindo aí. Nossa, eu meiei esses dois arrombados. Vai vir em meio. Falou flash aqui na garagem. Oh, porta azul abriu. Tem garagem. É, 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 porta azul. Ah, tá, matei a garagem. Tem dois. Meu Deus do céu. Eu ouvi Duto quebrando. Não sei se foi você ou não. É, meu, 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 meu. Vai, 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 vai. Muito miado no Tóxico, mano. Muito miado. Eita, porra. Tem mais, tem mais ali. Tem um ainda, tem um ainda. Tem mais. Não é. Ah, tranquilo, vai atrás. Basta a repartir. Vai, vai, fracassando. Opa, aqui na minha direita. A porta azul, eu acho. Fica atrevido. Fica atrevido. Fica atrevido. Morreu. 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 Tem um no xadrez, tem um no xadrez. Cuidado. Ai. Boa pedrinha. Deu coisa nessa, porra. Ai, ai. Deve ser um defusado. Boa, Lucas. Tem meio de scout, meio de scout. Traz dois minutos. Você é 4 dropada aqui, Tóxico. Puta, ok. Menos que eu tenho. Morreu. Você é 4 dropada, Tóxico. Eu tenho um, hein. Não vacina, hein. Ah, fazer o que, né? Vai, manda easy, manda easy, todo mundo. Manda easy, manda easy, manda easy, manda easy. Ah, ele chegou. Tá muito bom. Nossa, o maluco lá ficou 3 barra 22. Ih, merda, hein.